Mas você tava falando, eu queria só desse binômio aí, na minha opinião vocês batem nas duas séclas. O monarque foi na legislação, tu foi na educação. Só que eu acho tão romântica essa tua posição de educação. Não, é que ela... Sabe por que ela é romântica? Porque ela não dá voto. E aí o político tá cagando, porque o resultado da ação dele hoje só vai ser visto... Vai ajudar os oponentes dele, que futuro, tá ligado? Eu vou pontuar na tua. Essa posição de educação, ela não vale o voto, porque os partidos ainda não pararam. Eles deviam parar todos os partidos políticos assim. Atenção galera, a gente se mata o tempo todo, é um querendo puxar o tapete do outro, mas a gente precisa mudar esse país. Então ó, vamos pegar um tema, fazer um projeto pra 30 anos, 40, todos os partidos respeitam independente da troca de poder no país. E aí o restante a gente disputa maldadezinha com obra, mas a educação pode mudar o partido que a gente vai montar um protocolo pra 50 anos. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Não vai, porque eles estão cagando no Brasil, os políticos, eles estão cagando. É o jogo do poder pelo poder. Então tu acabou de destruir a tua teoria da educação. Não, ó, eu tô destruindo a praticidade dela, é verdade. Perfeito, perfeito. Não vai rolar, mas é... Então pra onde que a gente vai? Mudar a lei? Se a gente não tem essa opção aí, porque não vai dar certo, porque eles vão ficar de picuinha, eles não vão ter capacidade. Mas será que eles vão mudar a lei? Eu também acho que não vai, também. Pô, aí... A conversa ficou inteligente. Ué, cara. Não vai, pô, foda-se. Então ajuda no teu microcosmo, velho. Monta um projeto social, ajuda a pessoa da esquina, ajuda a tua empregada. Ou seja, no fim das contas, é pau no cu do Estado que ele não vai fazer nada por você. Eu também acho. É complicado, cara. Cara, na minha vida inteira nunca fez nada pra mim. Tipo, tem as ruas, ok. Mas, mano, eu só venci, apesar do Estado. Não foi por causa do Estado. O Estado não me deu educação, o Estado me deu segurança. Ele tem que, assim, o Estado... Mas vocês são a favor desse Estado mamãezona? Não. Não, eu vejo a posição de vocês. O Estado tem que dar uma estrutura mínima. Saúde, educação, né? Saúde, educação e segurança. É. Até segurança tu fica assim... Não, eu fico puto com esse ponto aí, quando você fala saúde, educação e segurança. Por isso que eu montei o podcast. Porque, assim, saúde, todo mundo debate. Educação, todo mundo debate. O que é que debate segurança? É. Não, segurança ninguém fala. Fala, a polícia tá lá. Não, é importante pra caralho. Segurança, ela é fundamental. Abrir o debate de segurança. Aquele lance que você falou do poder de polícia. Cara, é inadmissível, na minha opinião, de leigo. Mas, eu acho inadmissível, a polícia militar do Rio de Janeiro, por exemplo, abrir um concurso pra soldado, três meses depois, esse cara tá na rua com a arma. Três meses. E, assim, eu não tô... Eu acho inadmissível. Porque tem uma porrada de fator, uma porrada de questão em volta. Tu não sabe quem é aquele cara ali. Tu não sabe porra nenhuma. E aí, o que que acontece... E eu sei que, pelo menos, teve... Esse processo, três meses, aconteceu pelo menos uma vez. Porque eu tenho um amigo que entrou e ficou lá três meses. Entendeu? E aí, ele vai pra rua. E aí, lá no final, daqui a uns cinco, seis anos, o que vai rolar é que vai... Na minha opinião, aquele cara ali que tá totalmente despreparado, o que ele quer ali, na real, é botar um cone. Bota um cone, para o carro, me dá um guaraná, tá ligado? Ele já quer um emprego, na verdade, né? É. Primeiro, ele quer um emprego, um salário. Não é que ele quer fazer o bem, se é policial, vocacionado. E aí, ele vai subir. E ele vai subir na comunidade, lá embaixo de tiro, é o caralho. Como é que o Nascimento fala? Como é que o Nascimento fala? Como é que ele fala? Sei lá, não lembro mais. Porra, velho. O policial tem família. Vai subir o morro. Você acha que todas as polícias sobram para o morro só para tomar tiro? É. É. Nascimento. Então, o cara... Assim, esse cara que vai subir o morro, ele, a princípio, tem que ter uma vocação. É. Tem que ter, cara. Assim, o meu colega lá, o Sérgio de Israel, ele falou assim, que lá em Israel, por exemplo, ele falou que a lenda policial não é um emprego público como ele falou, é um emprego público vocacionado. Então, às vezes, ele não se exige tanto num concurso, mas muito mais uma vocação de dar a vida em prol dos outros. Cara, vamos falar de policial... Porra, eu queria... Qual a profissão, tirando ser policial no Brasil ou ser soldado na faixa de Gaza, que tu vai sair de casa e tu tem o risco de tomar tiro todo santo dia? Pergunta para os policiais internacionais, canadenses que eu conheci, a gente não tá... Sabe o que eles falam da gente? You are crazy. Brasil? Tudo maluco. No Brasil? Não, não, não. Bom, bom, não. Bom, bom, não quer? Ah, bah... Imagina. Você quer ser polícia no México, no Brasil? Ou você prefere ser polícia na Suíça? Na Suíça. Ah. Até porque anda com os carrão fodido. É, é. Não tem surpresinha, não tem tiro na cara, não tem, não precisa fazer bico.